Alô, Nath! Aquele abraço pesado Meu coração na estrada ficou Eu também vou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que vai ser É para mim Volta e solta eu sozinho Se for preciso eu abro tudo E vou te amar Se quer te enrolar na cama Não quero mais outra vez em se olhar E não tem errado É sim Volta alguma coisa em mim Porque uma paz está aqui A outra fica com você Ei, 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 ei Na estrada ficou Eu também vou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que vai ser É para mim Volta e solta eu sozinho Se for preciso eu abro tudo E vou te amar Se for preciso eu abro tudo Se for preciso eu abro tudo